Salmo 110, o Reino de Cristo Aqui são registradas coisas gloriosas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele seria não somente superior a todos os reis da terra, mas já existia em glória como o eterno Filho de Deus. Ele está em uma posição de repouso. Após os serviços e sofrimentos, o Senhor Jesus repousou de todos os seus trabalhos. É uma posição de comando, visto que está sentado para legislar, julgar. É uma posição permanente, assenta-se como rei para sempre. Todos os seus inimigos estão presos, porém, ainda não se tornaram estrado de seus pés. O seu Reino, uma vez estabelecido, será mantido no mundo, apesar de todas as potestades das trevas. O povo de Cristo é voluntário. O poder do Espírito Santo, que vai com a Palavra de Deus, é eficaz para tornar o povo de Cristo voluntário. Eles o servirão com os belos enfeites de santidade, que para sempre convém à sua casa. E muitos se dedicarão a Ele. O vigor da juventude, durante a nossa vida, deve ser consagrado ao Senhor Jesus. Cristo era não somente rei, mas também sacerdote. Ele é um ministro de Deus para nós, nosso advogado para com o Pai, mediando-o entre Deus e o homem. É o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi anterior ao sacerdócio de Arão. E em muitos aspectos, superior àquele e uma representação mais intensa do seu sacerdócio de Cristo. O fato de o Senhor Jesus Cristo ser igual a Deus Pai e estar assentado à sua destra, causa muito terror aos seus inimigos e uma grande felicidade ao seu povo. O efeito de sua vitória será a completa ruína de seus inimigos. Aqui temos o Redentor que salva seus amigos e os consola. Ele será humilhado, beberá do ribeiro do caminho. A ira de Deus, vigente por causa da maldição da lei de Moisés, pode ser considerada como um ribeiro em seu caminho de volta para o trono de glória. Porém, ele será exaltado em tudo. Então, o que somos nós? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido para nós o poder de Deus para a salvação? O seu reino tem sido estabelecido em nossos corações? Somos seus súditos voluntários? Antes, não conhecíamos a grande necessidade que temos de sua salvação. E não estávamos dispostos a que ele reinasse sobre nós. Para recebê-lo como nosso rei, para recebê-lo como nosso rei, sacerdote e profeta, estamos dispostos a abandonar cada pecado e o mundo com seus laços, e confiar somente nos méritos e na misericórdia dele? e desejamos ser santos? O sacrifício, a intercessão e a bênção do Senhor pertencem aos que são transformados deste modo. Abertura 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 Obrigado.